Agora vamos falar de saúde. O governo gaúcho divulgou agora poucos novos números da gripe no Estado. São 122 mortes por influenza A e 115 por outros vírus em 2016. No entanto, a quantidade de óbitos não tem registrado aumento significativo nas últimas quatro semanas. Entre os testes já realizados, o boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Saúde do Estado contabilizou 684 casos confirmados de H1N1, 80 a mais em uma semana. Considerando o tipo A, a confirmação sobe para 740 casos. Já o número de óbitos aumentou em 19 em relação à semana passada. 11 dias antes do início do inverno e do pico histórico de concentração de casos em junho e julho, o acompanhamento vai poder confirmar a estabilidade no número de mortes, que não aumenta significativamente há quatro semanas. Só aí poderá ser medida a eficácia da antecipação da vacinação, que atinge 95% do grupo. Essa velocidade de crescimento já não está mais ocorrendo. Já tem indícios, inclusive, de que há uma redução no número de casos. Nós temos que acompanhar isso por mais tempo para ter certeza de que nós já passamos a pior fase. Obrigado. Obrigado.